Então, boa noite a todos e a todas, e sejam muito bem-vindos à sexta e última conversa de cientistas para espelhólogos deste ciclo. Esperemos que seja só a última deste ciclo. Então, hoje vamos estar à conversa com o Carlos Filhais e com o João Paulo Janela, ao qual agradecemos muito desde já terem aceito este convite, ainda por cima a questão fora da caixa para vocês. O Carlos é físico e o João é matemático e, portanto, temos aqui connosco os parceiros improváveis da espelhólogia. Este ciclo de conversas começou há quase um ano, realizou-se de dois em dois meses e é uma iniciativa da Federação Portuguesa de Espelhólogia, da Comissão Científica, e está integrada nas comemorações do Ano Internacional das Brutas e do Cárcio, que finalou em 2021 e prolongou-se até 2021. Estas conversas, o principal objetivo foi aproximar a comunidade científica, o paleólogo e a comunidade em geral, dando a conhecer alguns dos estudos científicos desenvolvidos em ambientes subterrâneos e também sensibilizar para a necessidade da proteção do Cárcio, das Brutas, dos Aldais, das Minas e dos ecossistemas subterrâneos em geral e da permanência da conservação da biodiversidade que estes sistemas se comportam. Esta conversa vai ter início com as apresentações visualizadas e, no final, abriremos a discussão a todos os participantes. Quem quiser pode fazer as perguntas. Quem for mais tímido ou não quiser espor-se na conversa, pode também falar no chat, que nós também acompanhamos e transmitimos a pergunta. E vamos gravar o evento para que possa chegar a mais pessoas. Portanto, quem não quiser aparecer, está à vontade de poder sair, mas vai perder uma coisa muito fixa. Portanto, não aconselho a nossa sair. Então, vamos começar com o João Paulo Janela. Eu vou apresentar um bocadinho o que ele disse que ia falar e também o corrento dele, assim, muito continuamente. Portanto, ele começou com uma citação de Galileu, que diz que a filosofia, a natureza, está escrita num grande livro permanentemente diante dos nossos olhos, o Universo. Mas não o conseguimos entender sem conhecer a linguagem no qual está escrito ou os símbolos que a compõem. O livro está escrito em linguagem matemática. Então, este será o ponto de partida desta nossa conversa, a universalidade da matemática e sua presença e suspeita no nosso cotidiano. Daí vamos partir para a discussão de alguns modelos matemáticos que, por se basearem em princípios fundamentais, surgem em contextos muito diferentes, desde o movimento dos oceanos até aos educados financeiros, passando pelo sistema cardiovasculário. E, no meio disto tudo, como é que aparece a espeleologia? Passando ao lado de algumas aplicações mais evidentes, como a geostatística, a tecografia, já muitos estão habituados, o desenho otimizado de equipamento, quais são as aplicações insuspeitas da matemática, a espeleologia, a tudo do cárcere. Ele vai partilhar algumas ideias, mas sem nenhuma resposta definitiva. Portanto, não tenho esperanças que isso vai ser revolvido. O grande mistério. O João Paulo Janela, ele é professor associado no ISEE, Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lagoa. A sua especialidade é matemática aplicada, tem publicado mais de 15 artigos na área e tem também a supervisão e supervisionado vários estudantes. Para além disso, eu não sei se é ou se já não é, mas pelo menos foi espeleólogo da AES, a Associação de Espeleólogos do Sintra, e também faz parte da nossa Comissão Científica da Preparação de Espeleologia. Portanto, João, podes... Ok, tchau. Ok, pronto Inês, muito obrigado pela iniciativa. Eu digo com muita vergonha que não assisti a nenhuma das outras conversas. Isto a caixa de mail está sempre a encher e isto às vezes é um bocadinho complicado. Eu, de facto, fiz espeleologia durante muitos anos na Associação dos Espeleólogos do Sintra. Passei também por uma direcção da Federação Portuguesa de Espeleologia, mas infelizmente, e novamente com muita vergonha, devo dizer que já há alguns anos que não ponho os pés em gruta nenhuma, portanto, neste momento o título de espeleólogo é mais honorífico do que prático. Mas pronto, tenho sempre esperança, cada vez que falo aqui aí com o pessoal, estou-me sempre a desafiar. Então e quando é que vens? E quando é que vens? E eu digo sempre que sim, sempre. Porque eu tenho vontade de ir, mas por alguma razão a coisa acaba por não acontecer. Bom, antes de partilhar o meu ecrã, eu começo já por pedir desculpa pela minha apresentação. O abstract que a Inês leu, portanto, eu fiz-me um momento de inspiração e, portanto, eu devo confessar que a maior parte das ideias que lá estão verdadeiramente não estão refletidas na apresentação. De qualquer das maneiras, procurarei refletir isso na conversa que vou fazendo. Então, se não se importam, vou partilhar aqui o meu ecrã e esperemos que aqui o meu belíssimo Windows 11 não falhe. Ok, bom. Ora, vocês estão a ver só a apresentação ou também estão a ver aqui o quadradinho do Zoom? Estou-me a ver a apresentação. Ok, ok. É que eu estou aqui a ver o quadradinho à frente e, portanto, estava com resseco que a mesma coisa acontecesse convosco. Bom, então, pensei aqui basicamente em três tópicos para falar convosco ou partilhar algumas ideias. Enfim, fazer aqui um ou outro comentário sobre alguma matemática que tem sido aplicada e até recentemente ao estudo de problemas do Carso. Depois disso vou fugir para aplicações aparentemente improváveis, mas nas quais eu tenho feito algum trabalho. E depois, digamos, volto ao Carso, digamos, para fazer alguma, lançar aqui alguns desafios e algumas ideias. Bom, eu estive a fazer, enfim, um pequeno trabalho de casa e estive a rever aqui alguma bibliografia até recente que tem aparecido aí relativamente a temas do Carso. Não foi, assim, propriamente um estudo exaustivo, mas a maior parte de tudo o que foi trabalho recente com uma, digamos, com uma componente matemática forte e incidir diretamente sobre os problemas do Carso, fundamentalmente estava centrada aqui nestes três históricos. Diversos estudos de geostatística, portanto, modulação estatística para suportar modelos de recolha de dados e de previsão em diversos, diversos aspectos concretamente do Carso. Depois, exatamente a mesma coisa, mas concretamente em estudos de hidrologia e, finalmente, e este aqui pareceu interessante e há muita, muita coisa, alguns destes artigos não os consegui ler porque estavam em chinês, mas o título em si parecia muitíssimo interessante, mas que tem a ver com alguns princípios de sismologia e certo tipo de medições que permite a detecção de estruturas subterrâneas, portanto, digamos, termos aqui a hipótese de fazer algumas radiografias do Carso. Bom, eu fui pondo aqui algumas coisas assim mais ou menos ao caso que fui tirando destes artigos. Eu, evidentemente, não vou falar dos trabalhos em si, são todos trabalhos recentes, mas só para evidenciar o que é que há de comum entre todos estes trabalhos. Dedicam-se a temáticas do Carso, por exemplo, aqui neste caso tinha a ver aqui com alguns modelos hidrológicos que incluem também algum tipo de ligação com modelos climáticos e aqui o que há de interessante é, há uma modulação matemática, portanto, há a preocupação de descrever um determinado fenómeno, de perceber quais é que são os fatores, as variáveis relevantes para explicar determinadas características de interesse, há, digamos, a tradução dessas, dessas variáveis e desses princípios numa linguagem matemática e aqui a linguagem matemática é importante porque a maior parte destes modelos são computacionais e os computadores têm uma coisa muito aborrecida que é, eles normalmente não fazem aquilo que nós queremos, mas apesar de tudo fazem o que nós pedimos e portanto, se nós não soubermos fazer pedidos em condições aos computadores, então os nossos modelos teóricos acabam por nunca ter uma transposição para a realidade. Em todos estes estudos também outra questão em comum é uma preocupação muito prática, há a questão da modulação mas há também depois a questão da verificação, da adaptação desses modelos à realidade, portanto, aqui no caso há um modelo que de certa maneira é calibrado para descrever a situação hidrológica em determinada região e depois efetivamente o que se tenta fazer é com um número mínimo de medições fazer com que o modelo seja esperto o suficiente para reconstituir todo o panorama, portanto, aliviando muito as pessoas que normalmente têm que fazer esse trabalho de campo. Por exemplo, aqui neste gráfico aqui esta curva azul e peço desculpa se não explico aqui exatamente o que é que significa o que é que está aqui a ser medido, mas enfim, o caudal medido e temos ali a verde e a vermelho os funções, isto é uma área geográfica relativamente extensa, digamos, compensou, não é, a pessoa para tentar modelar esta situação, mesmo as pessoas que estão menos desabituadas ou gostam menos de trabalhar com modelos quantitativos, com modelos matemáticos, conseguem perceber aqui a utilidade de o ter feito. Aqui, outro exemplo desta feita aqui relativamente a questões de, esta revista é bastante conhecida, a geomorfologia, e aqui neste caso são utilizados certos princípios neste caso de construção de ondas eletromagnéticas para tentar reconstituir a constituição dos materiais abaixo do Sol, portanto, com princípios físicos, com alguns modelos matemáticos, depois também com alguns modelos heurísticos, mediante algumas medições, enfim, são relativamente exaustivas mas consegue-se depois, apesar de tudo, fazer aqui uma reconstituição do que é que seria neste caso o envolvente aqui desta gruta, neste caso em Lasco. Portanto, eu não estou aqui a apresentar os modelos propriamente ditos e até o Carlos Filhais estaria com certeza muito mais habilitado do que eu a falar de alguns destes aspectos, mas novamente destacar o mesmo elemento. Há uma situação de grande utilidade para o estudo do Carso, isto é o nosso elaborado, quer dizer, a pessoa arranjar aqui uma espécie de uma pequena maquineta que aponta para o Carso e tem assim uma fotografia do que se para lá passa, isto aqui é qualquer espelho. Digamos que ainda não estamos bem exatamente nessa fase, mas de qualquer das maneiras vemos aqui, eu estou só a apresentar os resultados, mas posso-vos fazer chegar os artigos completos se tiverem interesse nisso, consegue-se aqui efetivamente fazer aqui uma bela operação e uma bela tipificação dos vários materiais envolventes da zona da gruta. Bom, enfim, isto aqui são coisas mais ou menos avulsas, esta aqui achei piada, porque mete agora também um tema que está e que também é uma área muito ativa de investigação na matemática, que é agora esta coisa do machine learning, da inteligência artificial, e que corresponde digamos a modelos matemáticos que vão sendo ensinados através de dados recolhidos, digamos que o modelo são fornecidos ao modelo meia dúzia de princípios básicos, de regras, de inferência, e o modelo sozinho, mais ou menos, lá vai aprendendo com a situação. Aqui concretamente neste caso, o que se fez foi treinar um destes modelos de machine learning para fazer interpretação e correlação entre medições numa zona cárcica e depois outputs esperados ou verificados ou difíceis de medir diretamente. E a verdade é que depois de treinado o algoritmo houve uma quantidade de estimativas a nível de caudais nas várias nascentes, a partir mesmo de infiltrações de poluentes e uma data de aspectos muito relevantes para o estudo do Carso que realmente o modelo teve aqui uma certa facilidade depois em acompanhar. portanto digamos que aqui todos estes têm alguma coisa em comum e o que eles têm em comum é estarem escritos em linguagem matemática. Aqui penso que este é o último se bem me lembro neste caso são estudos de traçagem de quantos de nós não tivemos à pera de ver aparecer a fluoxeína aqui nas nascentes e nas surgências peço ao trabalho de fazer um estudo bastante complexo em termos de mecânica de fluidos para conseguir perceber exatamente a dinâmica da difusão e do transporte da fluoxeína e poder depois melhor interpretar certas medições que depois são feitas. Bom, portanto isto aqui é só um exemplo de trabalhos estes trabalhos são todos muito recentes a maior parte destes trabalhos que eu apresentei são já de 2022 e os que não são de 2022 são de 2021 e antes disso há dezenas centenas milhares de trabalhos semelhantes que eu vi só assim muito por alto nas bases de referência bibliográfica. Bom, daqui vou dar um salto bastante grande para uma outra para uma outra classe de problemas e estes agora sim aparentemente completamente não relacionados aqui com o cárcio e com a espelologia. Aqui, desculpem lá a preguiça, eu tinha aqui alguns transparentes já preparados em inglês, está bem? E portanto, mas de toda a maneira o que está escrito não é assim muito relevante. Eu já há alguns anos que trabalho em alguns problemas de mecânica de fluidos e concretamente questões de simulação do sistema cardiovascular. A importância da coisa, percebe-se, porque as doenças cardiovasculares são das principais causas de morte digamos nos países civilizados. Nos outros provavelmente também, mas não há dados que sustentem isso. E portanto, tudo o que é o estudo, a simulação, a concepção de próteses utilizáveis no tratamento de doenças cardiovasculares tem estado muito na voga nos últimos 15, 20 anos pelo menos. Bom, aqui no caso o que interessa aqui perceber é que o nosso sistema cardiovascular é um sistema complexo do ponto de vista da geometria, nesse sentido eu deixo já o spoiler digamos desta será a ligação com o Carso, não é? A geometria das nossas grutas também não é propriamente simples e aqui nestes modelos do sistema cardiovascular e concretamente no estudo dos aneurismas é muito relevante perceber como é que se dá a circulação do sangue no seu interior. Porquê? Porque estes aneurismas infelizmente e espero não chocar ninguém com isso provavelmente todos nós temos aneurismas porque é uma estrutura que se cria naturalmente em certas localizações específicas em bifurcações em curvas mais apertadas em zonas de circulação lenta portanto é uma estrutura que aparece naturalmente. Muitas vezes estão localizados em zonas onde digamos não é desejável fazer nenhum tipo de intervenção então é preciso conseguir avaliar caso a caso doente a doente qual é que é o potencial de ruptura de um determinado aneurisma e aí entram aqui em força os modelos matemáticos e os modelos matemáticos e uma quantidade com certeza também de princípios físicos. Digamos que como é inviável estar a fazer estudos muito específicos doente a doente normalmente a opção é criar enormes catálogos de diferentes situações e digamos todas essas situações são e as respectivas conclusões são usadas como uma espécie de templates quer dizer os cirurgiões depois tentam depois ver qual é que é a situação mais aproximada para conseguirem tirar daí algumas algumas conclusões ok? Bom onde é que está aqui a matemática onde é que está aqui a física o sangue apesar de tudo é um fluido e tem que verificar tem que verificar princípios princípios básicos como como a conservação de princípios de conservação da massa conservação do momento linear e do momento angular conservação de energia enfim tudo isso pode ser expresso do ponto de vista matemático e acaba por nos dar determinados modelos que são depois passíveis de ser implementados no computador que nos permitem fazer a simulação in vitro digamos do movimento do sangue bom tudo isto envolve algumas complicações e problemas experimentais na determinação de todo o tipo de parâmetros mas na realidade o trabalho acaba-se por ser bastante bastante interessante aqui a nossa a nossa recolha de dados parte de imagens imagens médicas portanto esta esta confusão esta esta aranha de vasos que aqui veem isto é uma vasculatura cerebral completa e toda esta geometria é recuperada a partir apenas de um pequeno número de projeções portanto de certa maneira também há aqui uma espécie de um trabalho de topografia que não é muito distinto daquilo que nós também temos que fazer aqui no caso deste doente ele já tem aqui algum problema não sei se consegue identificar ali aquela zona mais clara onde eu estou a contar com o rato quer dizer na verdade eu não sei se vocês veem o rato se calhar não aqui esta zona mais clara isto é um aneurisma que já já teve uma intervenção basicamente encher o aneurisma como uma espécie de um fio de platina para promover digamos a coagulação e o desaparecimento do aneurisma bom portanto isto aqui já não é muito importante isto são as projeções segundo eixos principais que são que vêm diretamente das imagens recolhidas isto é um angiotaco portanto a pessoa coitada é injetada com líquido de contraste e só depois é que é feito o exame médico isto agora já agora isto aqui do ponto de vista computacional é bastante desafiante primeiro na recolha da geometria e depois conseguem imaginar que tem que-se arranjar uma espécie de um modelo CAD para isto portanto estão a ver a quantidade quer dizer a malha tem que-se considerar uma malha muitíssimo fina para descrever esta geometria portanto isto do ponto de vista computacional é realmente bastante isento pronto começou aqui tudo a mexer sem o querer bom seja como for aqui os estudos que são feitos paciente a paciente corresponde depois de certa maneira eliminar um pouco toda aquela confusão e centrar o estudo em zonas de interesse concretamente aqui do lado direito podem ver aqui este aquele bolo é o aneurisma propriamente que tem que ser tratado ok e relativamente a isso são feitos uma quantidade de ensaios que naturalmente não é possível fazer com o doente propriamente dito quer dizer não vamos fazer ensaios de tensão de esticar de apertar de perfurar não é? porque se não às tantas matamos o paciente quer dizer eu não mato ninguém que eu não mexa em pacientes mas evidentemente todo este tipo de estudos são estudos que depois são usados na prática para tratamentos de pacientes concretos bom então e de volta ao Carso onde é que está então aqui a minha proposta e o meu desafio bom para já esta esta estrutura que vem aqui isto se não tivesse havido aqui uma apresentação a falar de vasculatura cerebral e do sistema cardiovascular eu penso que isto aqui passava passava lindamente por um sistema cárcego digo eu se fôssemos assim apanhados desprevenidos se calhar se depois formos ver como está a tensão começamos começamos aqui a pronto enfim a ver que faltam aqui alguns princípios importantes mas não é assim tão diferente bom porque não digo eu já temos em algumas cavidades já temos levantamentos 3D feitos com alguma precisão esses levantamentos 3D eles podem ser utilizados assim in vitro como fazemos aqui com os pacientes dos aneurismas bom mas para fazer que tipo de testes bom nós conseguimos estudar o movimento de fluidos entre eles também o ar dentro de um sistema deste tipo ora nós andamos sempre atrás de correntes de ar podemos perfeitamente perante um sistema concreto simular todo o tipo de situações sobre que tipo de estrutura é que poderá existir ou deixar de existir em qualquer uma das continuações destas galerias podemos encher isto de água medir caudais fazer todo o tipo de ensaio para tentar ter um acesso indireto àquilo que não se vê portanto aqui o desafio o desafio que deixo é se alguém tiver alguma enfim alguma tipografia 3D já relativamente completa de um certo sistema que pudéssemos pensar no tipo de ensaio e no tipo de resposta que estes modelos da mecânica de fluidos poderia fornecer e pronto e calmo agora que já falei um bocadinho demais e até de forma um pouco caótica mas estamos entre os pele e óculos portanto não há não há problema espero ok portanto muito obrigado a todos obrigada João foi foi mesmo interessante e surpreendente o paralismo entre o sistema o sistema vascular e o sistema cártico e esse desafio que deixaste eu estava a pensar assim isto é espetacular portanto foi foi mesmo cumpriu o mesmo objetivo porque é mesmo pensar fora da caixa e acho que para ti também foi uma oportunidade para te ver as coisas de outra forma não é? pensares um bocadinho fora agora sim agora sim terei a oportunidade de pensar um bocadinho porque estas coisas já sabes isto é sempre feito com muita pressa e depois pronto sai assim mas foi muito interessante mesmo muito obrigada e agora eu passava a apresentar o professor Carlos Filhais deixem-me só fora cá está então o professor Carlos Filhais vai ter a honra de fechar este ciclo de conversas ele vai analisar algumas obras de referência da espeleologia portuguesa da segunda metade do século XIX e do século XX portanto também promete ser bastante interessante o professor Carlos é professor de física da Universidade de Pumbra apresentou-se há pouco tempo é também um conhecido e reconhecido comunicador de ciência em Portugal e foi recentemente o co-coordenador das obras pioneiras da cultura portuguesa que incluem as primeiras obras da pré-história para além da sua carreira académica e de comunicador de ciência tem ainda um facto interessante e que é o que trouxe até nós foi na sua juventude nos anos 70 espeleólogo tendo fundado o centro de espeleologia de Coimbra editado o botim a gruta e também publicou um inventário das cavidades da beira litoral sou Carlos espelhais agora é a sua vez que nos surpreende muito bem obrigado de facto agradeço o convite que me surpreendeu lembrarem-se de mim e eu não podia dizer que não e ainda por cima não tinha desculpa como é isso eu fui adiando fui adiando não tinha desculpa mas marcaram foi marcado há um ano para daqui a um ano e isto de facto é um compromisso eu aceito qualquer coisa para daqui a um ano porque é sinal que estou vivo daqui a um ano e portanto gostei muito também fui surpreendido pela apresentação anterior de facto há vários tipos de sistemas parecidos com o Carson podem ser mais ou menos parecidos mas podemos chamar redes fratais e que é um ramo também digamos os estudos fratais é um ramo da matemática e há muita coisa que se pode fazer sobre digamos a ocupação dinâmica de redes fratais e de facto é enfim nunca trabalhei nessa área mas pareceu-me que a semelhança faz todo o sentido eu ia falar de uma coisa completamente diferente e para isso eu vou partilhar a apresentação se conseguir se conseguir uma coisa completamente diferente que é a história da espelologia em Portugal o início mesmo porque é que eu me lembrei disto a apresentação de diapositivos a partir do início porque é que eu me lembrei disto estão a ver? sim, sim muito bem eu não estou porque estou com as vossas caras à frente estou a desviar as caras para o lado ora bem eu de facto fui coautor com o meu colega José Eduardo Franco e um conjunto de 30 livros publicados há pouco no Circo de Leitores que são as obras primeiras da cultura portuguesa nós tentávamos identificar são mais que 30 obras mas são 30 volumes os primeiros escritos de raiz em português sobre qualquer disciplina incluindo a física a química a economia enfim a pintura muitos assuntos são tratados nessas eu acho que chegam a ser cerca de cerca de 70 obras em 30 volumes e a mais relacionada com Grutas é esta de História que é o segundo volume são as primeiras obras de História e está lá estão lá as primeiras obras de pré-história também e então as primeiras obras de pré-história que estão lá identificadas são duas uma é um um artigo publicado em português e francês num folheto num opúsculo por Francisco António Pereira da Costa que foi professor da da Escola Politécnica de Lisboa professor de Geologia Embora tivesse formação em medicina que se intitula Desistência do Homem à época remota as notícias sobre os redes humanos descobertos no Cabeço da Arruda a Cabeça da Arruda fica ali em Muge são famosos concheiros mesolíticos e de facto este artigo publicado em 1875 reparem na data foi de acordo com o arqueólogo João Luís Cardoso da Cidade Aberta foi ele que nos auxiliou neste volume foi o primeiro escrito a primeira monografia publicada em Portugal e já agora acho que também na Penínsia Ibérica parece sobre a presença humana pré-histórica claro que não se trata de de grutas mas ele refere grutas e vou vou dizer o que é que o que é que ele diz ele portanto ele trata de é um pioneiro da paleontologia trata dos restos humanos e a inspiração dele foi naturalmente digamos grandes escritos da época em 1859 tinha-se saído a origem das espécies do Charles d'Arm mas ainda não fala aí da origem do homem só falaria bastante mais tarde e pouco depois em 1863 o Charles de Liel o pai da geologia tem este livro que é um clássico sobre a antiguidade do homem e ele cita claramente o refere-se à obra de Charles de Liel portanto ele estava ao par digamos do movimento que havia na altura sobre o evolucionismo ou transformismo sobre a integração do homem na história natural a obra de Darwin chegou primeiro a Portugal numa num escrito de Júlio Henrique que foi professor de botânica da Universidade de Coimbra demorou seis anos e foi na sua tese de doutoramento publicada em 1865 que ele diz vai mais longe do que Darwin porque diz que parece que na espécie humana tem completa aplicação a teoria de Darwin é muito sagrada a ideia de que o homem é um macaco aperfeiçoado mas se Deus nos deu a razão se hoje o progresso dos homens intelectual nos colocam tão longe do restante do mundo animal que importa a origem que receio pode infundir uma teoria cujas consequências são em geral a consecução de um maior grau de perfeição bem nós hoje não temos esta ideia sobre a teoria do Darwin que o homem digamos é o último de grau na perfeição a coisa funciona mais ao acaso mas esta ideia do português é interessante porque ele vê claramente a aplicação no homem da teoria evolucionista e pouco depois no ano seguinte quando ele faz um concurso para professor da Universidade de Coimbra num escrito chamado Antiguidade do Homem ele aqui fala em cavernas e diz assim como na Dinamarca a Pinos Silvestres sucedeu ao Carvalho anão a este o coberto de roubura e esta feia assim como ao urso das cavernas cá estão as cavernas sucederam já talvez no tempo do homem as espécies de ursos atuais o que é verdade há o mamuto elefante que também é verdade e há as espécies da época terciária as análises da época quaternária assim as futuras gerações se sucederão no decorrer dos séculos sem interrupção mas com a imponente e admirável regularidade com que se executam os momentos de as minhas mundos entre os quais a terra é nada de facto tudo isto é verdade está escrito de uma maneira poética ou filosófica mas é digamos alguém que se percebe do espírito do tempo o nosso autor Pedro da Costa naquele primeiro escrito pré-história cita então o Liel e embora este escavação que ele estava a fazer ele não fez ele examinou os restos os restos digamos antropológicos quem fez a escavação foi o grande geólogo Carlos Ribeiro mas ele cita o Liel e fala de grutas diz refere em particular a gruta de Orrinhaque que tinha sido descoberta pouco antes na Dordogne por Eduardo Larte em 1860 e diz que havia uma semelhança entre digamos os achados humanos na Ribeira de Muge e aqueles que tinham acabado de ser feitos nessa gruta diz que claro que havia num caso havia uma rocha no outro caso havia digamos uma camada de tritos mas numa nota o nosso arqueólogo de serviço João Luís Cardoso diz que os depósitos flunerares de fajol e de cabeça da roda pouco têm em comum nem quanto ao mal de jazida nem quanto à cronologia um é paleolítico o outro é mesolítico mas isto para que consta é a marca da mão humana na gruta de Orrinhaque em fajol na Dordogne Carlos Ribeiro foi então o autor da escavação na Ribeira de Muge ele foi um oficial do exército viveu entre 1813 e 1882 e teve um currículo multifacetado tanto no exército como depois ele tirou um curso equivalente à engenharia civil na Academia Politécnica do Porto como depois digamos cargos executivos na administração de minas e de trabalhos geológicos no reino como ainda participação cívica ele foi deputado nas cortes Carlos Ribeiro é digamos um pioneiro da geologia portuguesa ele foi diretor da primeira comissão geológica do reino enfim em 1897 em colaboração com o Praia da Costa eles eram amigos mas até zangaram-se questões pessoais e foi também responsável pela primeira edição da carta geológica de Portugal à escala 1 para 500 mil uma obra que foi permeada na exposição universal de Paris em 1877 o colaborador desta carta foi outro grande geólogo Nery Delgado que ele conheceu em Elvas quando estava na Praça Militar de Elvas porque o pai de Nery Delgado era também militar Nery Delgado é um pouco mais novo mas os dois entenderam-se bem ele começou por ser adjunto e foi depois Nery Delgado foi sucessor de Carlos Ribeiro nestes organismos de administração da geologia quando esteve em Coimbra e ele teve um trabalho técnico em Coimbra de construção quem conhece Coimbra a construção do cemitério da Conchada foi um médico que já vou falar dele António Augusto Costa Simões que foi também presidente da Câmara de Coimbra que lhe encomendou esse trabalho ele enfim o Carlos Ribeiro e o Costa Simões conheceram-se e isto já vai ter importância para a nossa história porque o primeiro artigo que fala só de grutas vai ser escrito por este médico António Augusto Costa Simões intitula-se Grutas de Condeixa e vai ter uma nota sobre a geologia dos terrenos de Condeixa descrita por Carlos Ribeiro descrita não mandada por Carlos Ribeiro a quem o médico pediu informações enfim já falei da Comissão Geológica de Portugal de modo que passo à frente é preciso dizer que houve um acontecimento internacional que foi muito importante no desenvolvimento da pré-história portuguesa da arqueologia pré-histórica que foi a realização do Congresso Internacional de Antropologia e Arqueologia Pré-Histórica em Lisboa em 1880 quem está aqui no meio da figura é precisamente o Carlos Ribeiro que foi o secretário-geral desta conferência onde vieram nomes iminentes digamos da ciência da época que foram visitar o Concheiro de Muge que na altura teve digamos uma uma grande ressonância internacional e nacional o grande Rafael Bordal Pinheiro na revista António Maria representou várias vezes o Carlos Ribeiro que na altura defendia uma ideia que foi-se a provar que está errada que era o homem do terciário ele pensava que certos sílectos encontrados em terrenos do terciário tinham sido detalhados não era verdade mas a legenda desta figura tem muita piada porque nesse congresso apareceu um médico de Lisboa chamado Feijão que apresentou um crânio mini-crânio de uma senhora que tinha um crânio extremamente pequeno e a legenda é esta o professor Berchow que foi um digamos um grande cientista alemão que tem presente em Lisboa e está aqui a legenda do humorista o professor Berchow hesitou em considerar como absolutamente provado a ciência do nosso homem terciário não hesitou porém afirmar que o nosso caso microcefalia é o primeiro do mundo os demais povos do globo podem levar-nos a palma noutras coisas em ter cabeça com menos cérebro não e portanto isto mostra digamos a acuidade do humorista que reparem está a comentar um acontecimento de ciência ao vivo ao vivo a representar cartões de ciência ora bem um facto que também seguiu este congresso foi a aparição da primeira cadeira de antropologia paleontologia humana e arqueologia pré-histórica que se deu no estado de Coimbra e o primeiro lento da cadeira que foi Bernardo Machado que havia mais tarde de ser político foi como todos sabem a presidente da república duas vezes duas vezes eleito duas vezes deposto pela força ele é também o fundador em 1993 do museu etnológico português digamos foi ele que autorizou a construção deste museu quando era ministro e que é hoje o atual museu nacional de arqueologia que foi dirigido por António Leito Vasconcelos já vou falar dele Nery Delgado já referi o nome dele Joaquim Felipe Nery Delgado nasceu em Alvas o pai era lá presidente de Cornell e ele também foi ele também foi militar portanto até teve uma coordenação mais elevada chegou a general foi general de engenharia do exército português a engenharia interessava bastante ao exército e de facto os militares desempenharam um papel digamos na análise geológica na construção de vários tipos de edifícios de obras públicas etc e ele vai ser uma das pessoas que faz primeiro memórias sobre Grutas já vou dizer que a Grutas é que Nery Delgado falou a primeira carta geológica portuguesa um pouco de 500 mil é de Ribeiro e Delgado foi apresentada em Paris em 77 mas só impressa em 76 e esta carta havia de ser aperfeiçoada quando o Ribeiro já estava morto por já tinha falecido por Delgado e Chofá que é um digamos um geólogo suíço que veio para Portugal convidado pelo Carlos Ribeiro e que desempenhou aqui em Portugal um importante papel no estudo da geologia José Leite Vasconcelos é médico estudou medicina na Escola Médica ou Cirúrgica do Porto médico-linguista filólogo arqueólogo e etnógrafo que aparece um escrito dele nesta obra pioneira da história porque ele quando tinha apenas 27 anos fez um resumo e numa altura em que a pré-história estava muito pouco desenvolvida em Portugal havia muito pouca coisa mas ele fez um resumo portanto em 1889 numa coleção de divulgação de ciências de ciência popular o editor é David Corazzi e o resumo dele chama-se Portugal Pré-Histórico e portanto é um livro da Biblioteca do Povo e das Escolas cada volume se sente a reis muito pouco conhecido e fala de várias grutas algumas delas portuguesas e este livro está publicado na Íntra neste volume das obras pioneiras da cultura portuguesa não é o primeiro a falar de grutas porque já vou dizer qual foi e antes disso enfim aquele escrito referia-se à gruta francesa neste livro Portugal Pré-Histórico ele presta homenagem aos três grandes geólogos que eu já referi o senhor doutor palavras textuais até doutor a praia da costa venerando professor da escola politécnica caro ribeiro distintíssimo geólogo já falecido tinha falecido há pouco tempo e o senhor de alí de alí de alí também geólogo distintíssimo é eles que a pré-história a ciência pré-história mais se deve no seu começo em Portugal são eles os três primeiros patriarcas dela e de algum modo o começo se a descrição das grutas tem a ver com a arqueologia pré-histórica do senhor de alí de alí há importantíssima notícia acerca das grutas de cesareta cesareta Lisboa em 1877 a que se seguiu em 1880 uma outra não menos importante la rote de forninha a peniche publicada no conto rendu do de frito congresso internacional de lisboa demorou algum tempo a ser publicado mas eu leio lá uma memória que depois seria portanto há duas escritas só sobre grutas destes geólogo Nery Delgado estão aqui referências completas reparem o título curiosíssimo da primeira decência do homem no nosso solo em tempos muito rebotes provados pelo estudo das cavernas portanto o grande questão o grande problema na altura era provar a atividade do homem e o interesse das grutas é por ter sido encontrados noutros sítios em França por exemplo mas também em Portugal restos humanos restos de ossos humanos em cavernas é muito interessante ver que com esses ossos humanos havia também ossos de outros animais e até de espécies que já hoje não existem por exemplo o Nery Delgado fala aqui da existência na gruta da forrinha de ursos espelhos e de ursos periscos de facto não existia nenhum urso espelhos nem existiu em grutas portuguesas é uma especulação nunca existiu em grutas portuguesas que se saiba pode-se vir encontrar mas ainda não se encontrou mas há outras descobertas por exemplo ele especula sobre um dente rinoceronte encontrado na gruta da forninha o que é possível por exemplo numa gruta de condensão foi encontrado um dente de hipopótamo vejam a linguagem muito pitoresca de leite de vasconcelos quando ele fala do homem pré-histórico diz assim e está reescrito em coagrafia da época portanto prelece perfeitamente o amor se infraça unicamente na satisfação das necessidades físicas exaltadas pelo clima sob tropical o ruto selvagem das gotas de peniche de certo não podia ainda ver também nos olhos da mulher um céu ideal mas uma chama voraz que ele precisava de apagar violentamente nos ímpetos da paixão brutal eu acho que o elemento mito se visse esta coisa por isso sabe este homem que é literalmente pré-histórico e as formas sociais e as pessoas religiosas nada sabe positivo até que a ciência prossiga as suas explorações e só por indução imaginaremos o que seria portanto ela acha que as formas sociais e as pessoas religiosas haveriam de domar civilizar o homem pré-histórico Ora bem então o arqueólogo José Luís Cardoso tem estudado estas grutas onde Nari Delgado esteve e diz que a gruta da Casa da Moura que fica na Serra del Rei Peniche mas ainda no Conselho de Óbidos é uma gruta muito interessante porque encontrou-se lá uma das razões porque tem interesse além de ter enfim de ter estado este grande geólogo e ter feito este artigo mas encontrou-se lá e está nesse artigo um crânio do qual desapareceu o original portanto há um molde manual original portanto não se pode fazer exame de carbono 12 mas pela descrição trata-se de um homem sapiens um homo sapiens portanto um homem moderno isto é a planta da gruta tem uma sala na Aridongada esta gruta o que é curioso é que este crânio de Peniche foi encontrado primeiro três anos primeiro que o homem de Cromagnon que foi o primeiro digamos homem moderno pretensamente e ficou justamente famoso mas ele diz que se os portugueses tivessem feito a devida propaganda hoje chamava-se o homem da forninha em vez do homem de Cromagnon com a diferença que este Cromagnon está bem datado há 27.680 anos e o português não está bem datado como sabem já se encontraram crânios mais antigos um deles na caverna da Arueira no sistema do Almonda ora bem isto são obras que foram publicadas agora recentemente ou republicadas mas de facto o primeiro artigo que fala de grutas é mais antigo do que estes eu tive a oportunidade de pôr esse artigo online quando entre 2008 e 2014 fiz um projeto apoiado pela FCT nos bons tempos em que a FCT apoiava projetos até é engraçado que até fui eu era diretor da Boteca Geral da Universidade de Coimbra e a FCT o presidente o vice-presidente veio até comigo e disse estava muito interessado em aumentar o espólio digital e eu disse está aqui uma revista que tinha mais de 130 anos e nós que era uma revista do Instituto de Coimbra que era a Academia de Coimbra e nós dissemos que era preciso bolseiros era preciso financiamento e deram imediatamente 35 mil euros na altura mais 3 bolseiros etc de modo que fizemos um trabalho vejam as datas já foi há algum tempo fizemos uma data e por exemplo toda esta revista e estamos a falar de 66 mil páginas online onde ainda está e então aí é que vamos encontrar o primeiro escrito sobre grutas em Portugal apareceu nesta revista o Instituto de Jornal Científico e Literário foi publicado ininterruptamente em 1856 e 1981 até mais enfim quando acabou era a mais antiga publicação deste género em Portugal este é o digamos o logotipo do emblema do Instituto mais brilhante que o olho está-se a referir ao saber e este é um lente de direito que foi o primeiro diretor a sede desta instituição teve várias sedes mas a primeira é no sítio onde é hoje o edifício da física e da química em Coimbra foi deitado abaixo pelas obras e é um sítio onde funcionou também a assessora académica é muito interessante a origem deste Instituto de Coimbra porque é uma dissenção de uma academia teatral onde participavam professores e alunos a parte dos alunos deu origem à assessora académica de Coimbra e a parte dos professores deu origem a este Instituto de Coimbra que havia de dar origem a outras coisas como por exemplo ao Museu de Arqueologia que foi depois entregue ao Museu Nacional Machado de Castro e às escavações de Coníbra que começaram no século XIX por iniciativa deste Instituto de Coimbra isto aqui é um print screen que podem fazer para ver que podem consultar só que está o início todos os volumes não é e no segundo volume isto é um jornal antigo em que eu enfim aqui há anos mais novo portanto faço a apresentação deste projeto e está cá o artigo que tem só três páginas intitulado Grutas de Coimbra precisamente na autoria daquele médico António da Costa Simões o que é que ele diz diz que foi com mais dois colegas visitar Coníbra e visitou três grutas uma gruta nova que nunca descobriu o que era outra gruta da Lapinha que eu já visitei fica no é projeto privado tem uma cascata e é uma nascente no centro de Condança e outra que é uma gruta pré-histórica de Eira Pedrinha eu vou citar o que o médico diz sobre os restos pré-históricos da Eira Pedrinha aqui é um médico é um diletante não é um geólogo que fala mas é muito interessante diz assim poderão estas particularidades indicar que aquela gruta foi escolhida na antiguidade para sepulturas humanas se foi habitação defesa ou guarida daqueles indivíduos em épocas tumultuosas se algum assassino ali esconderam vestígios do seu crime se os cadáveres para lá foram levados por animais de que foram presos a um homem andava a ver filhos se enfim as águas arrastaram aqueles ossos na sua torrente etc poderão apontar porventura alguns indícios mais interessantes sobre a extinção rápida das espécies perdidas no último cataclismo geológico ou o seu desaparecimento sucessivo e gradual devido a causas também graduais havia uma discussão naquele tempo sobre os digamos aqueles pessoas que eram pelo cataclismo catastrofistas na evolução e aqueles que defendiam o uniformismo o Charles Liel defendia o uniformismo quem foi António da Costa Simões foi um personagem famoso foi médico professor da faculdade de medicina portanto o autor do primeiro artigo com o título Grutas foi um professor de medicina e na altura era um professor muito jovem mas depois ficou famoso nasceu e morreu na milhada foi o responsável pelo estabelecimento dos banhos do Luso ele fez um livro sobre e modernizou os banhos do Luso numa altura em que as termas estavam a ficar enfim uma atração turística ele foi especialista em fisiologia anatomia patológica se seguiu o ensinamento de Claude Bernard fez várias viagens científicas na Europa portanto estava atualizado administrou dos hospitais da universidade foi diretor da faculdade de medicina administrador dos hospitais e foi reitor da universidade foi sócio do Instituto de Rimbres foi sócio do Instituto de Rimbres que ele lá foi mas foi também presidente desse mesmo instituto e chegou a presidente da Câmara Municipal e a deputada e mesmo a vice-presidente da Câmara dos Deputados portanto o primeiro autor de um artigo de espeologia em Portugal é um médico que teve uma vasta carreira essas grutas de Erapetim onde eu já tive não é foram depois vistas por arqueólogos competentes e antropólogos António Mendes Correia Carlos Teixeira no estado do Porto e a Gruta da Lapinha estão aqui imagens do grupo de espeologia de Condéx é uma gruta digamos um bocadinho artificializada mas enfim o interesse é que é uma operação privada no centro de Condéx quando eu era espeleolvo há muito tempo eu fiz então o tal inventário das grutas da Bé Electoral que falou Inês e ainda tenho exemplares disso 1972 já lá vão 45 anos e tenho também este nunca foi publicado biografias pela loja da Bé Electoral não sei como é que consegui encontrar isto aqui no meio dos meus papéis mas ainda cá está inclusivamente com anotações na altura tinha uma letra ótima com anotações que nunca foram publicadas de modificações que é que foi portanto há versões que não estão publicadas qualquer dia ofereço isto a uma biblioteca qualquer porque isto se calhar já não interessa mas eram estão aqui as coordenadas destas grutas por exemplo da Irapedrinha e estão aqui a nossa visita às grutas da Irapedrinha está aqui noticiada no Jornal da Epoca e hoje escrevi também para o Jornal da Faculdade sobre estas e outras grutas da região do Rio Termino agora com um outro escrito que agora é mais longo e mais tardio que eu também reputo e não sou apenas eu que é digamos importante como obra pioneira das PLG portuguesa porque o outro é um artigo de três páginas em que fala só de grutas três grutas em Condeixa mas reparem na data 1854 é muito anterior agora vou falar de um artigo de um livro artigo e livro foi primeiro apareceu como artigo e depois foi publicado em livro separata de um suíço um geólogo suíço tal como o Paulo Chofá que também fez carreira em Portugal uma longa carreira em Portugal Ernest Flery nasceu na Suíça mas morreu em Lisboa em 1878 de 1958 que foi um dos primeiros professores do Instituto Superior Técnico de Geologia lembrem-se que o Instituto Superior Técnico foi fundado por um geólogo o Alfredo Ben Saúde um minerólogo melhor um mineralogista e ele contratou vários professores no estrangeiro um deles é este Flery que foi especialista em Geologia Sedimentar entre 1913 e 1941 ensinou então no IST que tinha sido fundado em 1911 na República ele foi pioneiro da geologia aplicada e é um dos primeiros praticantes de espelologia em Portugal é considerado pelos seus contributos em geospelologia o pai da espelologia portuguesa e já vamos perceber porquê porque em 1923 neste jornal de ciências naturais ele tem este longo artigo com desenhos e fotografias intitulado Portugal Subterrâneo eu tenho aqui uma fotocópia feita naquelas fotocópias muito antigas e eu tenho um dossiê grande de artigos sobre a história da espelologia que guarda esses anos 70 em que eu era espelialgo mas não é preciso não precisam da minha fotocópia porque apareceu este livro impresso pela gráfica da Boteca Nacional em 1925 digamos o artigo basicamente é o mesmo está aqui um saio de espelologia portuguesa e eu tive a oportunidade num projeto relativamente recente de digitalizar um conjunto de livros sobre a ciência e a história da ciência em Portugal e incluí de propósito este livro portanto também está online no Rómulo Centro de Ciência e Administração que é uma instituição que fundei vai fazer agora 14 anos e conseguiu um grande financiamento cerca de 100 mil euros do Ministério da Ciência e Tecnologia para fazer esta digitalização de obras importantes na ciência e na CEL e uma delas eu escolhi que seja esta portanto se quiserem ver esta obra basta ir a Rómulo Digital está num site da Universidade de Câmara chamado almamater am.uc.pt é só pôr na pesquisa aqui Fleury e encontram digamos o livro inteiro podem sacar o PDF podem fazer tudo portanto se uma coisa evoluiu desde os anos 70 foi a possibilidade de acesso aberto a estas obras pioneiras e eu orgulho-me de ter contribuído para as duas primeiras obras da espécie portuguesa estarem acessíveis estarem livres para todos vós só termino com o início deste livro Portugal Subterrâneo vejam que o interesse era ainda isto sai em 1925 o livro o artigo saiu em 1923 o livro dois anos depois o interesse é sempre o homem é ainda o homem pré-histórico diz assim os primeiros homens foram trogloditas pelo menos em muitas regiões viveram em grutas e cavernas e nelas deixar muitas vezes o objeto de suas indústrias restos de seus cozinhados e às vezes também admiráveis antes ou até os próprios esqueletos custa então a perceber a repulsa dos seus herdeiros que somos nós por essas grutas e cavernas que a imaginação popular quase por toda a parte envolveu em mistério maravilha ou terror como se tiver ao propósito defendê-las com fábulas ou simplesmente esconder o próprio temor enfim nós espeliólogos ou antes espeliólogos como eu não temos esta repulsa por grutas e cavernas estes lugares escuros buracos netos para usar uma linguagem da física que onde a imaginação popular coloca monstros nós sabemos que aqui encontramos coisas muito interessantes em particular podemos encontrar digamos os primeiros vestígios da da civilização humana diz Ernesto Flarry sobre isso segundo Eduardo Mactel o nome que todos vós conhecem cujo alterado nestes assuntos é bem reconhecido o verdadeiro fundador da ciência das grutas diz ele foi Adolf Schmitt um austríaco já agora especialista em geomorfologia e em hidrologia cárcica não obstante muitos precursores que teve porque sempre houve pessoas que referiram grutas as grutas sempre fizeram parte do folclore ele fez a chamada ciência das grutas em alemão Hühlenkunde e a Hühlenkunde de Schmitt transformou-se em espelologia o que é interessante é que o livro sobre as grutas e cavernas é o título de Adelsberto Planini em laço em Viena portanto este documento que Ferri diz que é o documento de algum modo fundador da espelologia é publicado exatamente no mesmo ano em 1954 em que o médico de Coimbra faz o seu artigo a sua visita às grutas de candejo e faz o seu artigo sobre as grutas mais pequenas com certeza que as austríacas o que significa que a espelologia estava no ar e já não houve aquele atraso tão grande como no tempo do Darwin demorou seis anos não os primeiros artigos de espelologia surgem praticamente ao mesmo tempo muito obrigado pela vossa atenção muito obrigada foi muito muito interessante a partilha dos romances pré-históricos que eram romances com crime e romances lá pelo meio e também não posso deixar de agradecer a ideia e o trabalho que teve para muitos ainda é que eu tenho um cartone hoje Inês ainda é que eu tenho um cartone último que é do 1º de janeiro de 18 de 21978 isto para encontrar isto seria muito difícil mas eu guardei estes cartones de grutas que mostram os espelos a entrar numa gruta e dizem assim um para o outro aposto que há milhares de anos que não entra aqui ninguém e está um homem das cavernas ali com o maço na mão que é a representação folclórica do homem das cavernas e portanto que já lhes vai dar uma mocada eu tenho um conjunto enorme de cartones sobre grutas e para esta sessão que eu enfim hoje é oportunidade de agradecer eu recuperei estas coisas que para mim já são pré-históricas já se passou há mais de 40 e tal anos mas era isso que ainda bem que nós fizemos este convite porque assim conseguiu reencontrar tesouros aí em sua casa então eu tenho muitos dossiers estou a fazer estou a escavar isto está por camadas geológicas estou a escavar isto e algumas coisas estão de facto ainda inéditas mas passaram 40 anos sobre o assunto mas se calhar há lá alguns apontamentos com grutas que se calhar já foram encontradas por outros tenho pelo menos os nomes mas foi muito interessante é mesmo muito interessante os tesouros que tem por aí guardados é espetacular mas os livros estão à disposição de todos os livros estão à disposição de todos eu indico os sites indiquei os sites portanto podem sacar os PDFs quer da revista quer do livro do Portugal Subterrâneo e eu acho mesmo que muitos peleólogos não sabiam da existência desses livros e terão todo o interesse em ler portanto é mesmo muito bom e agradeço por ter tido essa ideia porque realmente é importante guardar-se o passado professor eu ia pedir só para parar o compartilhamento sim eu vou parar o compartilhamento mas só vou fazer uma coisa antes de parar estão a ver estão a ver peraí o livro Portugal Subterrâneo ainda estamos a ver o cartoon então o que é que eu faço tenho de mudar de página só um instante se eu conseguir vou interromper e se eu conseguir mostrar o livro para mostrar que está lá o livro todo estão a ver o livro agora espera aí está a pensar sim já estamos já estamos estão a ver o livro então o livro o livro deixa-me tirar a vossa cara que está por cima se tudo correr bem eu posso correr aqui o livro todo não sei se isto tem uma resolução ótima que eu posso aumentar não é? ah não mas dá para dizer perfeito a mim eu posso aumentar isto é uma resolução excelente e portanto podemos ler estão a ver ele foca podemos ler o livro aqui completamente e portanto que tem algumas plantas de grutas algumas plantas de grutas aqui no final e isto ainda é grandinho ainda tem umas 50 páginas deixa-me ver se eu encontrei alguma planta de gruta só para mostrar que isto é olha por exemplo algar da terneira gruta do covão do fete etc estão a ver esta é considerada digamos o primeiro ensaio de espelos e a portuguesa e é tão fácil para mim como é para vocês sacar este livro da internet eu só apenas reclamo digamos a prioridade de eu ter posto à disposição de todos se algum mérito tivo é apenas esse pronto não mas é é um grande mérito mesmo muito obrigada e agora eu abria a conversa aberta agora a conversa fica aberta a quem quiser participar podem fazer as vossas perguntas e aí tem um grande mérito